Capricórnio Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você ficará muito inspirado a seguir em frente no que deseja fazer, porque está absorto em seus pensamentos e sonhos. Você exige muito de si mesmo e o cansaço pode pregar peças em você. Reserve um tempo para recarregar suas baterias por conta própria. Você estará muito seguro de si mesmo, talvez até demais. Evite discussões profundas e concentre-se na ação. Seria ótimo se você praticasse esportes ao ar livre. Você precisa de uma mudança de cenário, tanto moral quanto fisicamente. Você encontrará maneiras inteligentes de abordar os diálogos que facilitarão as coisas com as pessoas ao seu redor. Você terá maior energia mental e um forte desejo de liberdade. Conceda-se isso e dê a si mesmo uma pausa. Humor A tua força está na tua capacidade de determinação para não te desviares dos teus objetivos. Não te deixes distrair. Você está certo em pensar que alguém está abusando de sua generosidade. Seja seletivo em suas escolhas. Você achará difícil se levar a sério hoje e isso será muito apreciado por aqueles ao seu redor. Amor As circunstâncias estarão do seu lado e mostrarão que sua paciência pode lhe trazer mais satisfação do que você pensa. As questões domésticas estão na ordem do dia. Seu carisma está aumentando e isso é ideal para começar uma noite romântica e ser totalmente autêntico. Se você é solteiro, conheça novas pessoas. Você será capaz de expressar sua necessidade de afeto com bastante liberdade. Avançar As pessoas próximas a você podem surpreendê-lo com sua compreensão e tudo mais que podem lhe oferecer. Dinheiro Você será especialmente receptivo e ativo diante de injustiças percebidas. Mantenha calma, mas também a sua decisão. Conexões espontâneas não serão financeiramente bem sucedidas para você hoje. Tire um tempo para recuperar o fôlego e mantenha alguma distância. Você está determinado a implementar suas boas intenções e estará de bom humor cooperativo com as pessoas ao seu redor. Trabalho Seu pragmatismo será imparável. Será sua base para atender as demandas externas de hoje. Mostre que você pode ser flexível e tolerante para aproveitar melhor as oportunidades que batem a sua porta. Você tem uma necessidade absoluta de se sentir livre e é hora de ultrapassar certos limites que não são mais relevantes. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã.